Deixa eu me esconder aqui pra minha mãe me achar Minha mãe nunca vai me achar aqui Mãe, vem me achar! Tô indo! Ai, 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 onde será que tá a Giovana? Meu Deus, onde será? Será que tá atrás do sofá? Onde tá a Giovana? Não tô achando a Giovana! Onde é que tá a Giovana? Onde é que tá? Parece que tem uma caixa Que tremendo, será que tem um bicho? Tchau, tchau!